O governo federal bloqueou nessa semana 332 milhões de reais da educação. É que houve um recorde de arrecadação do governo federal em impostos, do nosso dinheiro, que chegou a um valor dos mais altos em 20 anos para meses de fevereiro. Por outro lado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou em um rombo nas contas federais que está bem acima do que o restante da equipe econômica vinha já falando. Investimento direto no país cai quase 40% de janeiro a outubro. Entrada de recursos estrangeiros no país despencou no terceiro mandato do governo Lula. somou 44,9 bilhões de dólares no período. Contas públicas fecham com rombo de 234 bilhões de reais no primeiro ano do governo Lula. Isso é bom. Siga, por favor. Deputado, o senhor nunca recebeu informações de adversários do governo ou de ministros do Supremo fornecidas pelos seus subordinados quando o senhor era diretor-geral da BIM? Porque é parte do seu trabalho nessa função receber informações vindas de baixo. A pergunta é, havia algum filtro? Houve o monitoramento de pessoas que pudessem ser vistas como adversários do governo sem autorização judicial? Esse monitoramento aconteceu abaixo do senhor? Mesmo que o senhor não tivesse conhecimento? A inteligência, como eu coloquei, a coleta de dados, era se fazer um processo de decisão. Ameaças e possíveis bem-feitos que a administração pública possa fazer. Nada foi feito para que houvesse um monitoramento de personalidade. Pessoas políticas, tanto do legislativo quanto do judiciário. Não na minha gestão, não sob o meu comando ou sob ordem minha de maneira alguma. Uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa. Parodianos explicando a piada. Esse vídeo do Alexandre de Moraes foi tirado do LIDE. E não tem nada a ver com esse caso. Tiramos só para fazer uma piada. Estamos numa democracia. Por isso, temos que explicar. Para não complicar. Vou ficar quieto. Aqui não pode fazer piadinha. Bom, na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Explicando a Piada. No ano passado, então, foram 15 viagens internacionais, o que equivale a 6 voltas ao mundo. Vem decolar, viajar, é fácil aproveitar. Vale as 6 voltas ao mundo que Lula deu com a Janja. Agora, esse ano, parece que são só 6 programados. Só 6. Já é um número considerável. Não é aí que a gente pode esperar ir para a política externa do Brasil para esse ano, Flávio? A grande questão aí não é a quantidade de viagens. É a qualidade das viagens. Ou seja, o Lula, ele tem viajado por aí. A gente vê que ele não tem nem sequer uma própria autonomia nas suas viagens. Ele começa a viajar para alguns países africanos que você fala assim, olha, não é alguma coisa contra este país. É falar, por que o Lula está negociando com este governo? Entendeu? O Lula não tinha que nada se envolver com governos ditatoriais. E é sempre esse mesmo périplo. Ou seja, ele vai lá, faz umas viagenzinhas, fazendo alguns acordos de gosto bastante discutível. O Brasil não ganha absolutamente nada com isso. E ele termina sempre na União Europeia falando, olha como eu sou do povo, olha como o Brasil está sendo respeitado. Nunca na história desse país. Mas certamente ficará gravado na história desse país. Nunca antes na história desse país o povo teve tanta oportunidade de dizer... O país não está sendo mais respeitado. O Lula está sendo chamado de primeiro damo. Inclusive pela própria imprensa esquerdista que o aplaude lá fora. Ele está sendo sempre tratado como aquele príncipe na babesco, né? Eu sempre faço o paralelo com aquele filme Um Príncipe em Nova Iorque. Ou seja, cara que chega de um país pobre, mas o chefão, ele é ricaço, né? Com ouro, comitivas gigantescas, não fica nas embaixadas, fica gastando suítes presidenciais em hotéis de luxo. Então ele está sendo apoiado. Ele foi eleito por forças contraditórias, né? Ele foi eleito com o apoio da Economist, com o apoio da China. Com o apoio da Rússia, com o apoio do Biden, tudo ao mesmo tempo. Eles agora vão começar a cobrar a conta. Alguma hora essa conta não vai fechar, entendeu? Na hora que isso aí acontecer, vamos ver quanto que o senhor Lula, ele é respeitado lá fora. Alexandre, Flávio tocou num ponto. Estamos falando aqui da quantidade de viagens, mas também a qualidade dessas viagens ao exterior, né? Quais foram os investimentos estrangeiros aí que o governo Lula atraiu para o Brasil nessa gastança toda, Alexandre? O último dado que a gente tem hoje é uma queda de investimentos diretos, investimentos de capital de risco. Uma queda de 40%. Mas pode ter certeza, no nosso governo, a vida vai melhorar. Melhor eu materializar um café. Chegou aquele momento do cafezinho. É aquele momento que você vai ajudar o canal Paródia Gosp. Apenas dois reais o cafezinho. Uia! 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 Valeu demais! É só você acessar aí embaixo que você vai encontrar o Valeu Demais. E vai poder contribuir com apenas dois reais. Isso aí. Te ajuda bastante o canal Paródia Gosp. Eu conto com vocês. Paródia Gosp, não sei o que você está vendo aqui, ó. Faz isso aí. Faz isso aí. Uhul! Vem decolar, viajar. É fácil aproveitar, decolar. Se liga, pega a visão, tem promoção. E tu ainda chega o Bolsa Família, tu ainda corta de um pai de família que precisa. Tu ainda corta. Isso é uma injustiça. Para que tu corta? Para tu viajar para a Suíça. Para tu viajar para a Argentina. Para tu viajar para a China. Para tu viajar até para o inferno. Gastar milhões e milhões e milhões dos brasileiros. E tu não ter consideração pelo agricultor. Isso é uma grande moralidade. Que tu estás machucando os modetinos. Vida não pode parar. Acompanhando o presidente na viagem, a primeira-dama Janja foi vista hoje fazendo compras em uma loja de luxo em Lisboa. Em nota, a assessoria dela disse que saiu para comprar uma gravata para o presidente. Versão brasileira Herbert Richard. Vem, vem, decolar. No feriado, vem, vem, decolar. É hora de reacendermos a chama da esperança, da solidariedade e do amor ao prof. Essa reunião de hoje é para a gente fazer uma revisão do que foi feito o ano passado. É, tá bom. Em 2023, as mortes de Anomami saltaram para 308. Um aumento de quase 50% na comparação com 2022. 10 de pacotes para relaxar. Entra no app, vem, vem, decolar. Vive viajando, vem, vem, decolar. Alegria na mala não pode faltar. Esse meu boy é demais. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Por que a grana eu tenho? Só me falta mil gramas. No decolar tem tudo em um só lugar. No decolar é fácil, vem, vem. Vem, decolar e veja como é fácil viajar. Decolar, decolar, viver viajando. Ladies and gentlemen, attention please, attention please. Dentro deste aviãozinho tem um recadinho pra você que é bem pequenininho. Posso contar o que é. Como não me canto de repetir, o Brasil está de volta. Vamos ouvir esta pérola do magnífico, único, presidente Luiz Inácio Lula da Assi. Não precisa ter fila no INSS, nem pra gente ter benefício e muito menos para fazer perícia médica. Poder 360. Fila do INSS não zera sob Lula. Tempo de espera cai. É, seus parodianos. Lula não cumpre promessa e fila do INSS cresce ao longo de 2023. É, parodianos. Está aí na tela pra você. Caiu. Caiu pra cima. Fila do INSS não zera. Caiu para cima. Quem quer, quem quer Eu companheira Eu companheira Quando vemos coisas assustadoras Que não entendemos Não tenho cara de demônio Mas eu quero que ele me respeite Como se eu fosse Toma rato Toma rato rapaz Que esse bicho achou Novamente tem de A preencher os vazios Às vezes a melhor coisa a se fazer É enfrentar Então essa luz Vai ficar completamente acesa Do jeito que está E gradualmente Ela vai começar a piscar Até ficar bem escura Pra ver que não precisa ter medo de nada Tá Viu? Até agora tudo bem Só você A sua irmã E eu Você está indo tão bem Não é eu Está tudo bem Lula É só sua imaginação Aham Passou fome E comeu pão Pela primeira vez A um set de ordem Fica em casa Seide Tem uma coisa no meu quarto Você acredita em mim Não é? Não existe esse negócio de monstro Vê se cresce A gente nunca tinha ouvido falar Em tal de fake news E de repente Lula Lula Vocês duas estão lidando com manifestações O que era pra ser isso? É a coisa que vai atrás dos seus filhos Quando você não está prestando atenção Aqui no Brasil Nós enfrentamos o discurso do costume O discurso da família O discurso do patriotismo Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater Pai, você precisa me escutar Tá bom Eu estou ouvindo Pai Meu bem, deixa comigo Lula Lula Meu disquinho ao contrário Ai, vai, vai Quem quer, quem quer Eu, companheira Eu, companheira Fade retro Satanás É, seus parodianos Canal Paródia Gosp Agora Na Coz TV Vau Inscreva-se Deixe seu like Comente Porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal E compartilhe Fui Até o próximo vídeo Ai, barata Para o próximo vídeo E compartilhar